A mim irrita-me o chocolate branco. Que não é chocolate, não é? Precisamente por isso. Portanto, se quiseres passar agora ao... Ao pina? Pina, estás à vontade. Pina. Ora, eu tenho... Esta irritação... Mas irrita-me que eu tenha passado... Passou praticamente meio século sem esta informação. Há quem não sabe onde é a Península Ibérica. Há quem não sabe. Repara, a Península Ibérica, eu estou nessa fase. Certo. Porque eu achei... Vou mandar-te-me agora, não é? Eu achei... Eu achei realmente... Como é que... O quê? A mim irrita-me que me convençam a vida toda de uma coisa que afinal não se verifica e não se concretiza e que é falsa, basicamente. Portanto, chocolate branco. A malta passava por ti e dizia... Não é chocolate. Não é chocolate. Eu sei, eu sei. É manteiga de cacau com baunilha, senas, leite e outras pescarias e química e açúcar, açúcar, açúcar. Tudo bem. Isso aí não há problema nenhum. Isso aí não há problema nenhum. Mas não é chocolate. Não é chocolate. É cacau. Manteiga de cacau. Pronto. Pois é. Entretanto, a FDA, que é qualquer coisa... Dos americanos. Dos americanos. Eu sei. Food and Drug Administration. Exatamente. Não me lembrava do... Eu sabia. Muito bem. Tu sabes tudo. Mas a verdade sei. Tu sabes tudo. Feste uma boa quarta classe. A FDA, em 2002, em 2002, decidiu que, para... Por causa da utilização do chocolate branco na alta cozinha, vamos dizer, decidiram mudar um bocadinho as coisas. E agora, vamos dar-lhe uma definição um bocadinho diferente e tornar isto um bocado de chocolate e dizer que é chocolate. No fundo, o que é que fizeram? Fizeram uma reestruturação da definição e, desde que tenha manteiga de cacau, um mínimo de 20%, então é chocolate. Seja o que for, digamos assim. Seja o que for. Não, desculpa. Não. É só uma coisa de baunilha. E queixando-se... É uma coisa de baunilha. Dura, não é bem um doce, não é doce mousse, mas é um doce de baunilha. Podem dizer que é doce de baunilha, mas não é chocolate. Não tem cacau. Não vale a pena.